Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não for inscrito, já se inscreva e deixe seu like aqui embaixo para a gente saber se você está gostando do nosso conteúdo. Hoje estaremos comentando sobre um assunto extremamente atual, divulgado no dia de ontem, dia 13 de agosto de 2021, sobre a questão da autofertilidade do milho. Será que é possível? Como funciona? Onde ocorreu? Estarei trazendo de forma resumida tudo o que você precisa saber sobre esse aspecto. Quanto à sua ocorrência, foi na localidade de Sierra Mix, no México, divulgado pelo Congresso Apreside de 2021, realizado na Argentina por Alan Bennett. Então, todo esse contexto, de acordo com pesquisas, esse Alan Bennett é professor e pesquisador na Universidade de Califórnia dos Estados Unidos, é um dos responsáveis por essa descoberta muito importante para a agropecuária em geral. Mas, afinal, do que se trata essa autofertilidade? Até então, relatos mostram que apenas o nitrogênio é incorporado através de mucilagens, que eu estarei comentando adiante, pela planta. A gente sabe que o nitrogênio está presente em grande parte do ar, o que significa em média 78%. E uma das curiosidades que despertou o interesse de Alan Bennett é essa planta do milho se adaptar em locais que sofrem de deficiência nutricional, principalmente do nitrogênio. Então, ele foi e fez a pesquisa e eu vou trazer aqui alguns dados muito importantes, que são esses obtidos nessa pesquisa. A imagem da esquerda são raízes aéreas da planta do milho, que, diferentemente das outras variedades, essa, mesmo depois que ela passa da fase adulta, ela ainda continua soltando raízes aéreas, produzindo grande quantidade de mucilagem. Essa mucilagem, os principais resíduos nela encontrados, são a arabinose, que é um carboidrato, fucose, que é um desoxiaçúcar, e a galactose, que também é um açúcar. Quanto maior a produção dessa mucilagem, maior pode ser a incorporação do nitrogênio, porque ali há grande quantidade de bactérias naquela mucilagem, bactérias diazotróficas. O que são essas bactérias? Nada mais são do que aquelas bactérias que são capazes de fixar nitrogênio, que é o nutriente incorporado, autofertilizado por essa planta do milho. Então, a gente sabe que, até então, apenas as leguminosas, como, por exemplo, crotalária, tremoço, nabo forrageiro, dentre outras várias, eram capazes de fazer a fixação biológica de nitrogênio. Agora, com essa descoberta, a gente tem essa variedade, que ainda não foi divulgada, mas que a gente sabe que ela fixa nitrogênio por essas bactérias, e tendo como principais resíduos a arabinose, fucose e galactose. Um dos dados mais importantes que eu encontrei é que, de acordo com essa pesquisa, até 82% do nitrogênio encontrado nessa planta do milho, é advindo do ar. Então, a gente vê que essa taxa de incorporação de autofertilização é muito grande por essa planta. Deixo aqui também as duas principais fontes que eu utilizei para estar trazendo esse trabalho resumido para vocês. E foi isso, pessoal, de forma resumida. Procurei trazer aqui dados importantes e relevantes para que vocês consigam estar por dentro dessa ocorrência, dentro da questão da agro. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Deixei aqui também o meu e-mail, para caso alguma dúvida apareça. Vale ressaltar que eu também estou no Instagram, como canal da agro. Lá coloco questionários para vocês responderem, para que a gente consiga ter uma maior interação. Certinho, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus.